As igrejas são lugares em que as pessoas buscam por uma conexão espiritual com Deus. Por isso, geralmente, são ambientes sérios. Entretanto, vou mostrar nesse vídeo aqui que às vezes o humor brota sem querer. Quem nunca foi perguntado por algo que não sabia e teve que dar aquela boa enrolada? Por que você acha que Lodebar nunca fez plano da vida de Mifibosete? Acho que é por causa do que ele não estava esperando acontecer o que aconteceu e foi parar em um lugar onde ele não esperava de estar por causa do que aconteceu. Tá ligado? E quando uma música secular invade um ambiente religioso sem querer, cria um constrangimento que é engraçado. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nada mais do seguro aqui nesta terra. O que é isso, varão? Curto-circuito aí. Dê um curto-circuito aí. Acontece. Glória a Jesus. É porque nós estamos desejosos de ir para o céu, né irmãos? Glória a Deus. Nós estamos desejosos de ver. Aleluia. Trombeta, suai. Jesus. Agora, terrível mesmo é se confundir dessa forma aqui. Você vai lembrar. Na casa do meu marido, eu tinha tudo o que eu queria. Na casa do meu marido, eu tinha tudo. Ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia. Aham. Então, dava-me de comer, então. Em nome de Jesus. Mas por enquanto, nós pagamos aluguel. E pra quem paga, ou quem já pagou aluguel, sabe que é mensal, né? Quem dera fosse anual, né? Tipo, todo ano, misericórdia, mas é mensal. What? Anual, desculpa gente, pelo amor de Deus. Mas, anual, você me entendeu, amém? Quem dera fosse anual, amém? Eu sem querer. Glória a Deus. Cantar na igreja também é um desafio e tanto. Você tem que se preocupar com a letra da canção, com a afinação. Dizem que a Bíblia é difícil de entender. Só que eu acho que tem pregador que é difícil de entender. Deus bendiga. Cierrem suas mãos e levantem seus olhos. Queridos, rapidinho. O Marcos Paulo está lá na portaria procurando a Larissa. Ele é surdo e mudo. E ele tá ligando pra essa Larissa e não tá conseguindo falar. Então a Larissa que tá esperando o Marcos Paulo, ele tá na portaria te aguardando lá. Corre! E quando você se confunde, fala justamente o oposto do que você quer dizer. Que a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu profetizo contra a tua família, contra o teu ministério. O diabo não vai ser frust... É fácil, ó, remanda. E quando os fiéis se empolgam muito, esquecem que estão na igreja. Eu saí nesse lugar? Tá, sim. Cadê a dor de cabeça? Saiu. Saiu? Foi pra casa o caralho. Quem tira? É isso, senhor velho. Essa senhora aqui foi a igreja em busca de um milagre inusitado. Eu tinha desde pequena prisão de ventre. Vocês me desculpem, em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias sem saber o que era me sentar no sanitário. Olha só como entender pontuação e vírgula é importante na vida. Esse pastor aqui, por exemplo, entendeu que a Bíblia dizia que ele tinha que adulterar com a esposa do irmão. Eu gostaria que alguém provasse pra mim, bíblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia. Moseias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar um olhar? A vontade. Qual que é? Pedro 3. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Não é adultera. Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adultera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Foi na visão. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva para não perder os próximos. E até mais. E até mais.